Do centroavante para a muralha, chamada Vinícius Pontelo, que fez a sua estreia hoje, foi muito bem, trabalhou Vinícius, mesmo jogando contra o Lanterna da competição, o Vinícius teve que mostrar serviço logo no início do jogo. Com certeza, isso prova o quão difícil é o campeonato, onde nós não podemos menosprezar nenhuma equipe, a equipe deles com um ponto, deu muito trabalho para nós, principalmente no primeiro tempo. Graças a Deus pude fazer a minha parte, ajudar a equipe e saio feliz por isso. Vinícius, como é que ele recebeu a notícia que seria titular contra o Santa Maria, o que passou na cabeça do Vinícius, você que não viveu bem a pré-temporada, machucou logo no início da segunda semana, passou um filme na sua cabeça? Eu glorifico a Deus por isso, por ano passado eu machuquei mais ou menos nessa época, então eu vim de um ano parado, voltei, me empreguei de novo e senti a mesma lesão. Então a minha cabeça ficou muito confusa, cheguei a achar que não daria para jogar esse campeonato e trabalhei, graças a Deus consegui recuperar. E o gauchinho foi conversando comigo logo após o Formosa, já veio perguntando como que estava, se já tinha condições, eu ainda senti um pouquinho, uns 5 dias atrás, a gente foi dosando. Chegamos ontem e decidimos que dava para ir, graças a Deus ainda bati bastante tiro de meta, não senti nada, então estou muito feliz por isso e pela vitória. Muitos dizem que o goleiro precisa pegar aquela primeira bola para dar confiança, qual foi a bola que o Vinícius sentiu que estava no jogo? Poxa, hoje é meu dia, é minha estreia, eu preciso agarrar essa oportunidade. É, isso com certeza é verdade, a primeira bola diz muito do jogo. Eu cheguei a pegar umas duas, três bolas de cruzamento mais fáceis, mas a que me deu confiança mesmo foi a cabeçada que eu consegui fazer uma boa defesa. E com certeza aquilo ali te ajuda muito para o restante do jogo. Certo, bom restante de primeira fase aí, a gente sabe que o Pedro foi muito bem nos jogos que teve oportunidade, mas a gente sabe da sua qualidade técnica que também tem condições de ser titular. Boa sorte aí nos restantes dos jogos da primeira fase e principalmente na segunda fase. Com certeza, citando isso aí, o Pedro realmente é um muito bom goleiro, isso é bom para o clube, que acirra a briga entre a gente, uma briga sadia, que é meu amigo. E cada um vai procurar fazer o seu melhor dentro de campo, se eu continuar jogando, vou ficar muito feliz e vou fazer de tudo para ajudar esse clube. Tá certo. Vinícius Pontelo, o goleiro do Paracatu, falando aqui no PFC TV. Um abraço. Tchau.